Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia É nóis Cola pra cá, diretamente do Nordeste, Gullio! Fala um número aí, Cezinha 4 2 Oi? Cola pra cá, Marques E aí, monstro, você tá de volta depois de uma temporada? Seja bem-vindo mais uma vez, Pernambuco tá na casa Dá um salve pra galerinha aí que tá assistindo Posso dar um salve mesmo? Ô, fica à vontade Então, salve, salve pra geral que tá assistindo aí de Pernambuco, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me ajudou, tá ligado? Acho muito importante, tá ligado? Pra eu estar aqui, eu fiz uma rifa, mano, tá ligado? Pra costear minhas passagens, meus bagulhos E muita gente chegou junto, tá ligado? Então, eu queria agradecer a todo mundo Deus abençoe, mano? A dona Eliane que tá me assistindo, minha mãe E um salve pro meu irmão, o Maico, tá ligado? Que sempre me apoia muito e deixa meu cabelo na régua Ah, moleque! Valeu! Obrigado de coração aí, mano A todo mundo aí da família, dos amigos do Gullio Que fortaleceu a chegada do moleque aqui Boa sorte Mikezinho na casa Dá um salve aí, Mikezinho na galerinha que tá assistindo aí, pô Um salve pro Chechel do Cachorro Quente Zequinha do Churrasquinho Aquele salve, família, pra vocês aí Vamos que vamos Que começa, que começa Gullio vs Mikezinho É a terceira batalha da noite Um oferecimento especial A nosso parceiro Cezinho aí Da Produtora SH, mano Obrigador de coração aí Mais uma semana conosco aí Fortalecendo E aí? DJ do França Sorta o dois! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vai correr? Sangue! Ó, nem adianta me olhar estranho Sabe por que eu tô falando? Meu mano, que você é nerd Vai perder, tá de frente pro computador Vim olhando tão estranho Vou chamar até você de carry Pega na visão Que o Gullio tá tranquilão Demonstrando na sessão Representando os irmãos Sabe por que eu falo que eu rimo até dentro da vão do vagão Mas eu mostro que eu não vim foi em vão Ei, 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 ei Você não veio em vão Mas você vai levar nocaute Quer me chamar de nerd Logo o sonho dele Ser influencer da Laude Mano, olha a sua cara Não se compara Não repara Cê sabe o Mike é uma arma Que já dispara Então vem Cê sabe Eu não me engano Eu sou nerd Tá se achando descolado Usando esse moicano Aê Sinceramente Agora eu te estrago Você é a versão Foi queira Do Dudu Camargo Do Dudu Camargo Eu faço improvisado Corte na régua Mas você não tá bem posturado A verdade é essa Você tá falando Você do meu estilo Por que cê tá julgando? Na moral Você não é de uma batalha de sangue Que régua é essa Mais torta do que um bumerangue Que o barbeiro usou Pra fazer teu cabelo Sinceramente Mano Você nunca viu um grelo Ô mano Eu acho que você fala por esporte Fala do bumerangue Você que faz o Tik Tok Ó É isso que agora eu falo Neorexo Por que do Tik Tok Você tá no Tik Teco Eu não faço Tik Tok Meu mano Vai se fuder Você fez uma dancinha Pra ganhar salve do Cauê Aê Sinceramente Essa que é a disciplina Fez dançando de sunga Na piscina Ô mano Que é isso que agora é sem Cauê Eu nunca fiz Cê tá viajando Eu acho que você sonhou Esse cara tá meio estranho Mano Tá espanguando Tu não é gastação Meu mano Não tô entendendo Na moral Você tá partindo pro apelo Todas as meninas que sonham com você É um pesadelo Porque não existe sonho com a sua pessoa Sinceramente você olha a mensagem e se magoa Eita bichinha Que que foi isso papito Primeiro round hein família Ainda mais Vai vir muita coisa por aí Quebradinha Meu mano Gullio Diretamente do Pernambuco No ataque Meu mano Marquizinho Diretamente de São Paulo Na resposta DJ do França Nas picape E a votação é pra vocês Vai que vai Clica aí E decida quem ganhou o primeiro round Hey 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 Tá todo mundo ganhando Com sangue no zóio Tá ligado Todo mundo com sangue no zóio hoje Pra ganhar essa vaga Do dia 15 Galerinha A BDA não faz competições Grandes há um tempo E essa live É um formato aí De diferente É o esquenta Pro nosso aniversário Dos 5 anos Então É só uma mostragem Do que vem por aí Tá ligado Serão 16 MCs Batalha valendo 10 mil reais Tá ligado Titio E vai ter show de MC Hariel Aldeia Records E como papai Três sorteios incríveis Pra você também Você que tá aí na telinha desse lado Três sorteios incríveis Um PC Gamer Um iPhone E um prêmio de 70 mil reais pra cima Um Jeep Jeep Tá ligado Um Jeep Renegade Então família O QR Code tá aqui Você quer assistir esse evento E concorrer a esses prêmios Exclamação Sorteio no chat E link Aí vai aparecer Você falou de Tik Tok Na moral Com essa sua cara Você foi expulso De todas as redes social Aê Sinceramente Agora eu não me engano Você que vai se deitar Em uma rede de baiano Depois de perder Você vai dormir Você sabe né meu mano Que você não passa de um MC Não Não Você não é um MC Só desmereci Mano Você não vale uma dose Da René C Claro que eu deve sair da rede social Sabe por que agora cê deu mal Sabe por que agora tá no quase Eu escutei mano brau A gente sabe a hora de voltar pra base Ó É isso que eu faço Esse cara mano Tá falando que agora é B.O. Várias meninas Eu não entendo isso Porque eu demonstro Que a minha fiel assistido Eu sou de uma só Ah Quem te perguntou Na moral meu mano Você que tá de caô Mano Você ouve mano brau Aqui no papel Ele ouve mano brau E se veste igual o Biel Ah Igual o Biel Agora a ideia é verdadeira Quem te perguntou Respeita o fim de mãe de solteira Ó É isso porque agora Se a mané Quem te perguntou Não sabe respeitar uma mulher Na moral agora Eu sou verdadeiro Mãe solteira Só que ela chora Por ter um filho solteiro Que não consegue arrumar Uma namorada Infelizmente Ela nunca vai ter uma enteada É E nunca tem uma enteada Mas sabe que freestyle Que eu demonstro Que agora eu componho Ela nunca tem uma enteada Mas tem orgulho De um filho Que se joga e vai atrás É de um sonho Nossa Na moral Strike Um filho que viaja Pra perder pro Mike Que tá um mês e meio Sem rimar Na moral De novo eu falo Ela vai chorar Olha só Que eu faço no improvisado Que perde pro Mike Que ganha o hype Em cima do anonimato Ó Eu tô falando irmão Que eu tô falando improvisado Mano Cê não tá preparado Eita talado Tá maluco papai Esse foi o segundo round Minha quebradinha Eu quero que vocês Participe muito da votação Interajam conosco aí Vai rolar a votação Você é o jurado Um minutinho pra você escolher Quem levou o segundo round Mikezinho no ataque Gulho na resposta Prestaram bastante atenção? É poucas E vocês da Twitch Sigam o conselho do Gulho Sabe a hora de voltar pra base Para de fitar Seus Noob do caralho E ó Gostaria de agradecer Nosso irmão Paulinho Correria Certo? Encontro das Tribos Rádio 105 Estamos lá Com o programa Quinzenal Tá saindo no nosso canal Do Youtube As batalhas que a gente Tá fazendo lá Primeira edição Quem foi campeão Foi do rap Segunda edição Foi Cante MC E daqui uma semana Acho que semana que vem Sem ser esse final de semana No outro Tem BBA na rádio 105 Com transmissão ao vivo Com câmeras E também lá na rádio Se você gosta de assistir Ou ouvir rádio 105 Pra mais de 200 cidades De São Paulo Norte do Paraná E tudo E tamo aí BBA na rádio Assista lá No nosso canal Do Youtube Depois os vídeos Da batalha Que tá insano Terceiro round Na casa É disso que o Brasil gosta E a bagunça Tá formada Papai Eu quero ver geral Vem comigo Solta o beat DJ do França Vem comigo Papai Quero ver botar ele Quero ver botar ele O pior que o Mike fala tanta bosta mano que agora a ideia é promissora Vem que eu tô falando mano bater de frente vai levar voadora Sabe por que? A ideia que eu demonstro mano é muito louca Cabeça fechada a mente privada só fala besta porque privada é a boca Vai dar voadora tá achando que é o Liu Kang vai além Só que mano desconhecido cê é o Liu Kang Ou tá ligado né meu mano que é KO nesse cara não se compara Mano minha rima é de amante negro não é somente muito muito rara Eu sou quem? Na internet até talvez Mas cola no eu falo meu mano que até que eu sei Por isso que eu faço é bem perfeito é raro efeito raro efeito Cola que eu sei fazer bem direito Raro efeito fala que é raro aqui no papel Não é raro usa crack em vergonha o Hariel Só que mano eu vou rimando cê falou de internet Tik Tok baixa o Tinder só pro latreo te dá match Mas falou do Hariel vai ficar na raridade O gulho demonstra na batalha que é de verdade A punch no teu crânio tu vai nocautear Eu pergunto aí Mike quanto crânio chacoalhar Mano na moral o que que você ta falando Sinceramente fi cê não ta argumentando Cê sabe que é melhor cê sossegar o facho Pergunta sobre o crânio mas quer a cabeça de baixo Ô mano que eu to falando o que que cê ta dizendo Mano que isso a tua cabeça meu mano só tem excremento Por isso que eu falo cê ta panguando Olha a postura minha sobrinha ta assistindo torcendo por mim E ela tem 11 anos E ela deve ta se envergonhando de você Vou rimando né meu mano esse que é o proceder A sobrinha ta assistindo a batalha desse inseto Mãe o gulho ta batalhando coloca o Lucas Neto Yeeey Vamo que vamo minha família Esse foi o terceiro round Gulho no ataque Mikezinho na resposta E a votação que ta ai mano Naquelas né Dependendo de vocês Um minuto decida ai quem vai pra próxima fase E poucas ideias mano Uhul É meus amigos O bicho vai pegar Temos ai mano uma variedade de MCs né Tem MCs de diversos estilos Diversas teorias Diversas conspirações ta ligado E a gente tem ai os estilos que a gente gosta Tem estilo que a gente não gosta Tem gente que a gente adora Tem gente que a gente odeia Mas é isso velho Vamo que vamo mano Você tem que votar naquilo que você se identificou mais Naquilo que você gostou mais ta ligado E é isso O Brasil gosta né O Brasil gosta Quem fala Quem vai Como que ta a votaçãozinha ai Tá cirrada Tá disputada Mais de 600 votos Meu Deus Cê é louco papai Votação de casa Mikezinho Próxima fase Valeu demais Gulho Satisfação monstro Quebrou tudo pai E ai Deixa um salve especial ai pra galera Que ta assistindo É isso ai rapaziada Obrigado pra todo mundo que ta assistindo ai Ta ligado É isso Nada acabou Tamo vivo ainda E muito obrigado É isso Vamo que vamo Paisão Vamo que vamo Que a roda Continua Continua E agora E agora meus queridos A ultima batalha da primeira fase Depois disso Depois disso partimos pra semifinais E o clímax Tá chegando Tá chegando Quem será O campeão de hoje E quem será O outro finalista Que vai levar a vaga Pro dia 15 Vamo saber Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o pente todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não sou do... Pela minha família